A polícia investiga o assassinato de uma mulher a facadas na ponta da praia em Santos. Um homem também ficou ferido. A suspeita é de crime passional. Este aposentado conta que uma gritaria logo cedo quebrou a tranquilidade da rua na ponta da praia, que foi interditada pela polícia. As pessoas não sabem o susto que esses moradores aqui sofreram. Hoje, por volta de sete e meia da manhã, quando tudo aconteceu. Logo depois do crime, parentes vieram ao local. Bastante abalados, precisaram ser amparados. Segundo a polícia militar, um homem deu várias facadas em duas pessoas neste sobrado e em seguida fugiu, pulando um muro nos fundos. Mesmo bastante feridas, as vítimas ainda conseguiram sair da casa para pedir ajuda. Mas uma mulher de 38 anos não resistiu e caiu aqui, já sem vida nesta calçada em frente. O homem de 36 anos, bastante ferido também, foi socorrido pelo SAMU. Dentro da casa, a polícia encontrou vários panfletos com preços de bebidas e também outros panfletos oferecendo diversos serviços. Segundo este morador, no imóvel funcionava uma casa de prostituição desde o início do ano. Já se vê há muito tempo, que é um prostíbulo, uma entrada e saída de pessoas. E até comentei com o policial que esteve aqui, que foi a viatura primeira que chegou. Comentei sobre isso, que era uma tragédia já anunciada de que aconteceu isso. Cláudio conta que recebeu um convite por celular para conhecer a casa e fotos de garotas em trajes íntimos. Ele diz ainda que um grupo de moradores chegou a se reunir com o dono para pedir providências. A gente tentou o acordo falar com o cara, o cara não quis resolver. A Prefeitura de Santos informou que nunca recebeu denúncia sobre o local. Quem tiver queixas deve acionar a ouvidoria pelo 162 ou a guarda civil pelo 153. A assessoria de imprensa da Santa Casa de Santos, onde está internada a outra vítima, não informou o estado de saúde do homem. Foi lançada a Operação Verão em todo o litoral paulista e para falar como vai funcionar a operação este ano, nós recebemos em nosso estúdio o comandante do Policiamento do Interior 6, Coronel Rogério Silva Pedro. Coronel, boa noite e obrigado por participar aqui com a gente. Boa noite a você, boa noite a toda a Baixada Santista. É um grande prazer estar pelo Caderno Regional esclarecendo aí os detalhes da Operação Verão, que com certeza será uma operação muito bem sucedida e de muita segurança. O senhor estava me contando, não é, Coronel, que já há três semanas está valendo essa Operação Verão, só que o senhor estava trabalhando com o efetivo que é o natural, o normal aqui da nossa região. E a partir de hoje o senhor recebeu um complemento desse efetivo. Quantos homens são que vão trabalhar daqui para frente também na operação? Bom, durante o dia, hoje nós recebemos 2.070 policiais militares, oriundos principalmente da Escola Superior de Soldados, se formaram no início do mês, e também de todas as regiões do estado. Estamos recebendo policiais de Araçatuba, Andradina, Prudente, região de Ribeirão Preto, lá do Coronel Machado, de todas as áreas do estado. E eles vêm aqui para a Baixada para garantir a segurança de todos os turistas, veranistas que para cá se dirigem para curtir aí o final de ano, virada, temporada de janeiro e fevereiro. Como que se distribui esses 2.070 homens, Coronel? Nós distribuímos de acordo com a ocupação das cidades, então nós temos na minha região, o litoral norte também é atendido pela Operação Verão, mas os 2.070 aqui na região do CPI-6 estão distribuídos nas cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itaimão, Gaguá, Peruíbe, Cananeia, Ilha Cumprida e Iguape. A cidade que tem maior efetivo recebido 400 homens em Barujá e a que recebe o menor efetivo, Cananeia, com 34 homens. Esses homens ficam aqui até 25 de fevereiro, quando termina a operação, Coronel, é isso? É, nós ficaremos com todo esse efetivo de 2.070 homens até o dia 2 de fevereiro, então eles passam o Natal, Ano Novo conosco, cobrem todo mês de janeiro. Em fevereiro, parte desse efetivo volta para as suas unidades, até para cobrir o Carnaval de São Paulo, o Carnaval no interior. 750 desses homens permanecem na Baixada Santista até o dia 25 de fevereiro, fechando o Carnaval. Além desses homens, vocês receberam também equipamentos, carros, armamentos, essas coisas? Para conseguir transportar esses policiais, garantir a segurança, nós estamos com cinco helicópteros operando na região metropolitana da Baixada Santista e Litoral Norte. Temos 163 viaturas que se somam às 835 pertencentes ao nosso comando. Recebemos bicicletas elétricas, a BikePol, o DronePol, os drones de observação também. E temos, por exemplo, só da minha região, nós temos 400 bicicletas sendo utilizadas pelo efetivo da Operação Verão. Então, nós temos equipes de radiopatrulha, força tática, patrulhamento com motocicletas, base comunitária, base comunitárias móveis e também aí a maior parte do efetivo estará ocupando bicicletas, que é o veículo mais utilizado pelos infratores. E dá agilidade também para o policiamento. Dá agilidade, visibilidade e ainda o policial sai daqui com uma saúde melhor do que quando chegou. É exercida também. Só para a gente encerrar, coronel, uma grande preocupação, acho que também dos turistas, é em relação aos assaltos que acabam ocorrendo, principalmente na região da entrada da cidade, por causa dos congestionamentos. Existe um planejamento específico para se ter cuidado em relação a isso especificamente? Parte do efetivo de reforço do CPI-6, ele está sediado em Cubatão, que não é uma cidade com praias, mas é o gargalo de chegada. É a passagem. Todo mundo passa por aí. Então, a fim de colaborar com o policiamento rodoviário, que também estará reforçado nessa operação, então o policiamento rodoviário também se reforçou, temos mais 41 homens atuando só na cidade de Cubatão e temos aí todo efetivo que não entrará em férias. O nosso efetivo é o único do estado que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro não pode tirar afastamento nenhum. Então, nós temos esse ganho de efetivo, cobrindo os bairros. Então, a Operação Verão fica mais próxima à Orla de Praia e também Cubatão. Os policiais dos batalhões da Baixada Santista, eles cobrem os bairros e também as áreas de acesso das estradas. Então, podem vir para a Baixada tranquilamente. Temos o histórico, tivemos uma Operação Verão muito tranquila no ano passado e estamos repetindo o planejamento e aperfeiçoando para esse ano. E ali, de seis em seis horas, revisando o policiamento com base nos registros de boletim de ocorrência para que o policiamento esteja onde ele é necessário. Coronel Rogério, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional. Tenho certeza que teremos mais uma temporada de verão tranquila, não é? A nossa parte estamos fazendo, contamos com o apoio da população respeite o seu vizinho, respeite o policial, procure cumprir a lei. Quando o cidadão de bem cumpre a lei, sobra tempo para o policial ficar preocupado apenas com os infratores. Obrigado e boa noite, viu, Coronel? Uma ótima noite a todos. São 600 metros de caminhada e tem sido assim há quase um mês, desde que a ponte dos Barreiros foi interditada. Um transtorno. Principalmente de manhã, né, que a gente já sai para trabalhar, é complicado. Cinco horas da manhã e depois voltar de tarde, já vai, chega no serviço cansada. Chega em casa, pior ainda, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais que iria liberar uma verba para a reforma da ponte. Para solucionar o problema, precisa de aproximadamente 48 milhões de reais. Estamos no final do ano e o orçamento praticamente fechado. O ministro Canuto apontou a solução. Passa por adesão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Entrei em contato com ele via WhatsApp e ele retornou ao ministro Canuto, dizendo que poderá sim liberar esse recurso de 48 milhões de reais. O prefeito Pedro Gouveia confirmou que o governo federal liberou uma verba para reformar a estrutura. As medidas estão sendo tomadas para que os trabalhos comecem o quanto antes. Já estamos nos programando aqui para o mais rápido possível iniciar todo o processo de contratação, de licitação, para que assim a gente consiga, num prazo mais curto possível, abrir uma faixa de rolamento da Ponte dos Barreiros. Pedro Gouveia reforça que a verba é suficiente, mas existe a possibilidade de conseguir mais. Caso seja necessário a gente fazer algum aporte de um recurso maior ainda, o governo federal está aberto para que a gente possa levar ele esse pleito, levar ele essa necessidade. A ponte foi interditada desde que um laudo do IPT classificou a estrutura com alto risco de colapso parcial e total. A justiça mandou proibir a passagem de veículos. Foram realizados testes, mas a situação não mudou. A prefeitura tentou conseguir ajuda com o governo do estado para fazer as obras emergenciais e liberar a ponte. Depois disso tudo, a notícia de que o problema poderá ser resolvido traz esperança para os 150 mil moradores da área continental de São Vicente. Eu acho que vai dar certo. Você acredita? Acredito. A nós, aqui da área continental, espera, né? Quem sabe, né? Com as festas de fim de ano, o número de passageiros que circulam na rodoviária de Santos deve aumentar até 60%. E na travessia de balsas, a situação não é diferente. Muito movimento. Malas, filas, gente pra lá e pra cá. Mas vale a pena enfrentar tudo isso. O importante é chegar ao destino e curtir os feriados de fim de ano. Essa publicitária vai pro Nordeste. Eu tô indo pra Recife. Vai passar uns dias lá? Só volta no que vem agora. E vai curtir com a família ou vai curtir sozinha? A gente vai curtir com a família, descansar um pouquinho depois de um ano longo, né? Todo mundo merece, né? Com certeza. Esse soldador também vai pro Nordeste e não vê a hora de chegar lá e esquecer do trabalho. Praia, sol, família. Ir lá matar um pouco da saudade lá da família, né? Descansar também, né? Descansar também do trabalho. Os destinos mais procurados, saindo da rodoviária de Santos, são mesmo as praias nordestinas, com destaque pra Fortaleza. Depois vem Londrina, no Paraná, e em seguida, interior de São Paulo. Nessa época do ano, o movimento na rodoviária aumenta 60%. Pra atender a demanda, 44 ônibus extras estão em operação. Nas estradas, o movimento também vai ser grande. Entre Natal e Ano Novo, a expectativa é que 1 milhão e 200 mil veículos desçam a serra em direção ao litoral. Quase metade desse volume, 515 mil veículos, são aguardados somente agora no Natal. Por isso, a empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes, é claro, vai preparar um esquema especial. Agora, nos dias 25 e 26, vai funcionar a operação descida. Na travessia Santos-Guarujá, a expectativa é que quase 700 mil veículos usem o sistema de balsas até o final de janeiro de 2020. O serviço vai contar com o reforço de mais uma embarcação, com capacidade para 40 veículos. O verão já começou e a previsão é que as temperaturas sejam bem mais amenas do que no ano passado. Apesar disso, os amantes do calorão não precisam se preocupar. Vai dar praia sim. Sol fraquinho, céu cinza, mas e daí? Isso não atrapalha quem gosta de praia. Tá bom a praia sim, mesmo meio nublado? Ótimo, tá maravilhoso. Vale a pena, né? Vale, descansar, né? Um ambiente mais sossegado, mais tranquilo, pouco sol. Mais fresquinho, né? Mais fresco, aí você curte de boa. Neste verão, a vontade de ir à praia vai ter que ser forte, porque aquele solzão não deve aparecer todos os dias, não. Segundo o climatologista Rodolfo Bonafim. Janeiro do ano passado choveu muito pouco e teve muito dia quente. Foi um janeiro tórrido, o janeiro mais tórrido dos últimos anos. Esse janeiro vai ser um janeiro mais ameno, vai ter dias quentes intercalados com dias com bastante chuva. O climatologista explica que as condições dos oceanos afetaram o verão. A climatologia do Oceano Pacífico, ela tá diferente esse ano. Não tem, é o ninho, não tem aquecimento da água do Oceano Pacífico, nem tem resfriamento lá ninha. Tá em estado neutro. Então o que vai determinar mais o nosso clima do verão vai ser aqui, o nosso Oceano Atlântico. Esse que nos banha, cuja temperatura tá bastante alta. Temperatura muito alta do mar causa o quê? Muita evaporação. Mais evaporação, mais chuva. Apesar disso tudo, boa notícia. Vai dar praia sim. Deve esquentar mais aqui no nosso litoral a partir do final de fevereiro, começo de março. Justamente no finalzinho das férias. E a véspera de Natal deve ser chuvosa com temperaturas amenas em toda a região. Confira na previsão do tempo. Em Santos, o sol pode aparecer entre nuvens ao longo de todo o dia, mas ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 27 graus. Há 90% de chances de chover no Guarujá, onde as temperaturas também variam entre 23 e 27. Cubatão terá de anublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 24, máxima de 27 graus. Sol entre nuvens e bancadas de chuva ao longo de todo o dia em São Vicente. Temperaturas variam entre 23 e 27 graus. Praia Grande tem máxima de 29 e mínima de 23. O tempo fica nublado e pode chover a qualquer hora. Mongaguá terá a maior alta da região, chegando aos 31 graus. A mínima será de 24. O sol pode aparecer, mas deve chover na maior parte do dia. A Basílica do Imbaré vai completar 100 anos em 2022, mas a Igreja Católica já iniciou as celebrações. Projetada em estilo arquitetônico neogótico, a Basílica de Santo Antônio do Imbaré é exuberante e fica sempre lotada em todas as celebrações. No dia 22 de dezembro de 2022, este belo e emblemático cartão postal da cidade, localizado no bairro Imbaré, bem em frente à praia, completará 100 anos. A história teve início em 1874, quando Antônio Ferreira da Silva, então barão de Imbaré, inaugurou aqui uma capela. Após sua morte, o local ficou abandonado por 20 anos, até a capela ser reconstruída e inaugurada. Em 1911, foi ampliada e transformada em igreja e entregue aos frades franciscanos capuchinhos, que iniciaram a nova edificação, dando origem à atual Basílica. Alguns devotos frequentam a paróquia desde a infância. Nós moramos no bairro já desde que eu nasci, os meus pais já frequentavam a Basílica, e aos poucos nós fomos inseridos, nós quatro irmãos, com os meus pais, né? Para iniciar as comemorações do jubileu de centenário da Basílica e os 400 anos de Santo Antônio em missionário, sua imagem vai percorrer várias casas de fiéis para abençoar as famílias. É uma data realmente muito importante, uma data histórica, revela, assim, a grandeza, né, da caminhada de fé dessa comunidade paroquial. Vão ser 100 anos de criação da paróquia, mas a igreja já existia ainda antes desse tempo, né? Portanto, é um tempo de renovação, um tempo de recordar a história, é um tempo de renovar também a missão desta igreja nos dias de hoje. Primeiro é um, celebrar os 100 anos, é um convite a toda a comunidade paroquial a retomar sua fé, a novamente reacender a chama da fé nos corações para que o nosso carisma franciscano seja realmente divulgado por todo o setor da nossa paróquia e também louvar a Deus pela vida doada de tantos irmãos que passaram por aqui. O assunto agora é futebol. O Santos já tem um novo técnico para a próxima temporada e o Flamengo não conseguiu conquistar o bicampeonato mundial. Os assuntos são tema de análise do jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. O Flamengo foi valente. Criou oportunidades, mas o Liverpool conseguiu marcar. O gol do título saiu na prorrogação. O brasileiro Roberto Firmino deu o primeiro título mundial para os ingleses. O título do Liverpool veio depois também de uma grande atuação do Flamengo. O Flamengo fez um bom jogo, principalmente no primeiro e boa parte do segundo tempo. O Liverpool teve grande chance, é verdade, mas o Flamengo não ficou muito atrás. O problema foi a partir da prorrogação, mesmo no final do segundo tempo, e da prorrogação, quando o Liverpool despertou de vez e o Roberto Firmino acabou fazendo o gol da vitória e do título do Liverpool. Para os rubro-negros, fica a expectativa de um 2020, no mínimo, bastante competitivo. Depois do ano que viveu, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e quase campeão mundial, vice-campeão mundial, só pode se projetar o melhor para o Flamengo. O problema é o contrato, o Jorge Jesus tem contrato até maio, vamos ver, pelo menos até o meio do ano. A coisa para o Flamengo, o problema é do meio do ano para frente. Nesse primeiro semestre, tudo bem. E o Santos anunciou o novo técnico para a próxima temporada. Depois de Jorge Sampaoli, outro estrangeiro, o português Jesualdo Ferreira. Muito experiente, ele tem 73 anos, já dirigiu os principais clubes de Portugal, o Porto foi campeão três vezes, sei lá, três vezes seguidas, tricampeão português, mas já dirigiu times do Egito, o último time dele foi no Catar, ele foi campeão em continentes diferentes, mas em Portugal é que o trabalho dele se destacou um pouco mais, no Porto especificamente. O curioso da contratação de Jesualdo é que até o meio do ano, quando ele saiu do Alçade, do Catar, ele pensava em se aposentar. Ele inclusive esteve no Mundial de Clubes, no Catar, que o Flamengo foi vice-campeão contra o Liverpool, visitou o Jorge Jesus, e talvez aí esteja a grande inspiração do Santos. O trabalho do Jorge Jesus, bem sucedido no Flamengo, e também talvez a inspiração do próprio Jesualdo, vendo que um português foi muito bem aqui, na que ele considera o Jesualdo a pior liga do mundo, pior em termos de dificuldade, então ele se viu desafiado e vem para o Santos nesse contrato de um ano, e vai ser apresentado no dia 6, 6 de janeiro. E ainda falando de esporte, Fundação Pro Esporte de Santos faz homenagem aos atletas que se destacaram neste ano, entre eles, Feras da Unisanta. No Teatro Guarani lotado, a primeira a receber a placa foi a para-atleta Bete Gomes, medalha de ouro no lançamento de disco no Mundial de Dubai. Ao todo, a Fundação Pro Esporte de Santos homenageou cerca de 60 atletas da cidade. É um momento de consagração, porque até mesmo é identificar aqueles atletas das modalidades esportivas que tiveram um resultado expressivo de 2019. A gente só tem que agradecer àqueles que lutaram, dia e noite, representando a nossa cidade, naqueles jogos regionais, jogos abertos e os jogos pan-americanos. Entre os homenageados pela FUPES, vários atletas da Unisanta. A Universidade de Santos de Sicília é a única universidade no país que faz esporte de alto rendimento. É uma vocação institucional. Utilizamos o esporte como um dos tripés do desenvolvimento de pessoas. Então, nós estamos muito contentes por essa representatividade, por esse reconhecimento. E somos competitivos. O Unisanta é uma marca forte e a gente fica muito contente de ser reconhecido numa solenidade como essa. A tetracampeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, foi representada pela mãe. O nadador André Calvelo, destaque nos Jogos Mundiais Militares, recebeu o prêmio pela primeira vez. O paratleta, também da Unisanta, Carlos Fahenberg, medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos, no Peru, foi outro homenageado. É um reconhecimento pelas conquistas e pelo trabalho do ano e me dá mais motivação para seguir em frente, começar o ano que vem em busca dos próximos objetivos, que vão ser os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E aí eu tenho uma chance ainda de medalha, tanto no revezamento como nas provas individuais. Se engana quem pensa que as praias são a única opção de lazer em Santos. A cidade oferece passeios incríveis a preços bem convidativos. Pagando menos de 15 reais, você pode curtir toda a natureza do orquidário e desfrutar das atrações do segundo parque mais visitado do estado, que só perde para o zoológico da capital. Um dia para passear, curtir com a família. E lá vão eles, Adriano, Jennifer e os pequenos. Aqui tem muita sombra, muito verde e vários bichos. Estamos no orquidário de Santos. A gente tem por volta de 1.500 entre árvores e abustos, de mais de 130 espécies diferentes. A gente tem o pau-rei, que é a árvore mais alta do parque. Ela fica logo na entrada do parque. Além dos animais. Então tem tantos animais de vida livre como os próprios animais do parque. Por volta de 500 animais de mais ou menos 70 espécies diferentes. Então é tipo um oásis no meio da cidade, né? Mas sabe o que é muito bacana desse passeio? O preço. É que com um bilhete só dá para visitar o orquidário e o aquário. Funciona assim. Você vem a uma bilheteria, aqui no caso a gente está na bilheteria do orquidário. Eu pego o meu ticket, comprei, e aqui está o preço. O combo orquidário mais aquário, R$ 12,00 a inteira. E aqui, R$ 6,00 a meia. Com o ticketzinho na mão, eu vou entrar. Vou chegar aqui. Ele vai dar uma furadinha para mim. Olha só, portãozinho aberto. Esse ticket que está furado, você guarda, porque ele vai valer para o aquário. Vale por 30 dias. Isso é que é importante. Vamos embora. Em meio à natureza, o passeio proporciona momentos de relaxamento e de alegria. E também dá para aprender um pouquinho sobre os bichos. A pequena Ariella pergunta tudo e a mãe ensina. Consegue ter esse contato com a natureza, consegue ter uma proximidade com alguns animais, tem alguns lugares que você fica bem próximo. Consegue ensinar para as crianças algumas coisas. Eu sou professora, então isso para mim é super importante. Com acesso super fácil. Do orquidário, a família foi para o aquário. São vários tanques, com dezenas de espécies de água doce e de água salgada. Os pinguins, a garotada adora. É um mergulho no mundo aquático. Por um preço, bem camarada. É muito legal ver a minha filha, meu filho interagindo com os bichinhos. Então é muito bacana essas duas opções por esse preço. Então, preço justo, não preço bom, que dá para trazer toda a família várias vezes nas férias, né? E depois de passear bastante, difícil dizer qual lugar é mais legal. Você gostou mais do aquário ou do orquidário? Os dois! A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado pelo Santa Portal e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri